Uma empresa de Belo Horizonte está desenvolvendo objetos antivirais. São canetas, maçanetas e até botões de elevadores. O material antiviral é este plástico. As partículas de prata colocadas nele no momento de fabricação conseguem eliminar o coronavírus. O plástico tem certificado que garante a eficácia. Segundo a empresa pioneira no Brasil com essa tecnologia, 91% do vírus é eliminado em 15 minutos e 99% em meia hora. A ideia é criar objetos com maior risco de contaminação em impressoras 3D. Maçanetas, botões de elevador e canetas são alguns itens criados até o momento. Com a adaptação com a impressora 3D e o que ela pode criar, nós queríamos levar um produto que fosse capaz de adaptar qualquer tipo de peça que a gente tem hoje plástica, substituindo por uma peça que tem a capacidade de combater e eliminar a virose ou uma bactéria e, no caso, o coronavírus. Plástico antiviral também é biodegradável e, apesar de recém disponibilizado no mercado, já faz sucesso. Wesley já recebeu várias encomendas de empresas interessadas em reduzir o risco de contágio pelo coronavírus. Temos, inclusive, empresas de transporte público que têm interesse de adaptar os locais onde as pessoas tocam com mais frequência. Nós temos empresas de condomínios diversas que estão adaptando seus puxadores, ou adaptaram seus puxadores, os botões de elevadores, para que eles estejam protegidos e protegendo as pessoas de levar a contaminação. E para quem acha que o plástico antiviral é muito caro, está enganado. Um rolo de um quilo, como este daqui, custa em torno de R$ 125,00 e é capaz de produzir 200 canetas, como essas daqui. Nós fomos às ruas ver o que a população acha da ideia. Muitas pessoas ficaram desconfiadas. Isso é mentira. Que dia com a caneta vai limpar o vírus? Eu acredito, não. Não acho que não. Já outras gostaram da inovação. É um milagre, porque eu nunca vi isso. Você acha bom, então? Eu acho.